Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal Perguntinha para você que está acompanhando A Semana do Violão Iniciante Pegou a música da aula passada? A música Palavras ao Vento de Cassia Era? Se você pegou, você vai se dar muito bem Na música que nós aprenderemos hoje Que é a música W Brasil Ela é só um pouquinho mais complicada Do que a aula de ontem Ok? Só tem uma subdivisão aí Os acordes são os mesmos, o ritmo é o mesmo Mas tem um detalhezinho aí Vamos a ela Como eu disse anteriormente que são os mesmos Acordes da música Palavras ao Vento São os acordes de Sol E de Dó com sétima maior E o ritmo Aliás, mais uma vez Sol Dó com sétima maior Firmou aí? Bom O ritmo é o mesmo da aula passada De ontem Palavras ao Vento Baixo Baixo Cima 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 Baixo 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 Cima 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 Baixo Mais lentamente Para você fixar o ritmo Se você não viu a aula Não pegou a música ainda de ontem Pegue por favorzinho Muito legal Então Baixo Baixo Cima 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 Baixo 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 Cima 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 Baixo Para essa música W Brasil Você terá uma subdivisão no ritmo Na mão direita Dificultando só um pouquinho da música passada para essa Que ficará assim Baixo Baixo Cima 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 Baixo 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 Cima 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 Baixo 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 Cima 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 Entendeu a subdivisão? Baixo 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 No acorde de Sol E cima 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 Baixo Em Dó Com sétima Maior Aí você pode acelerar um pouquinho a mão direita E canta a música Alô, alô, W Brasil Alô, alô, W Brasil Jacarezinho Jacarezinho Avião Jacarezinho Avião Cuidado com o disco voador Tira essa escada daí E segue a música Deu tudo certo Estude bonitinho Deixe um comentário aí embaixo E mande essa sequência de aulas iniciantes Para seus colegas que estão aprendendo a tocar violão agora Eu creio que será muito positivo para todos nós Ok? Bom, muitíssimo obrigado por assistir Não se esqueça de se inscrever no canal Ótimos estudos E até nossa próxima aula Valeu E até a próxima aula